Já chupei muita fruta azeda, mas igual um bu, nunca vi na minha vida Vamos lá Tonha, mas eu lá no pé de um bu, bado dá uma chupadinha, vamos Mas eu nunca tinha visto um bu ser tão grande Ai Tonha, ai Tonha, mas quando eu botei na boca foi uma dessa missão Eu nunca vi um bu ser tão azedo, um bu ser tão azedo, um bu ser tão azedo Eu nunca vi um bu ser tão azedo, um bu ser tão azedo, um bu ser tão azedo Desgraçada Sabe por que eu tô boladão? Porque você, arrombado do caralho, não viu meu último vídeo Mas antes que eu meta a minha pica toda dentro do seu Eu vou te dar outra chance, porque eu sou muito gente boa, sou muito gente fina Eu gosto de dar segunda chance a outras pessoas Então aí ó, é só você clicar aqui que meu outro vídeo vai abrir em outra aba Então você deixa ele lá carregando enquanto você assiste aqui na putaria da putaria Depois desse aqui você vai lá ver E ó, hoje, nossa, hoje é especial Quem der like nesse vídeo aqui agora A professora vai deixar sem querer cair de dentro da bolsa dela uma prova E só você vai ver ela no chão E você, único e exclusivamente, vai ter a resposta da prova antes de todo mundo Mas só se você der o like aí agora Ah, não vai dar like não Tá tirando sua desgraça Você acha que eu não sei, que você tá precisando de nota em alguma matéria Tá achando que eu sou o puto agora, eu sou o puto agora então Eu só sei Não me pergunta como eu sei, porque eu também não sei, eu só sei que eu sei Então deixa aí a porra desse like, faz favor Saiu um jogo novo no Game E e meu recorde é logo 706 Duvido que você tenha a mínima capacidade de pelo menos chegar perto de mim Como é? É isso mesmo Como? É isso mesmo Como é isso mesmo? Como é o nome do jogo, ô idiota? Ah tá É Color Hit o nome do jogo, procura aí Ah, pode pá Observe Consegui facilmente seu imundo Oxe, como? Vai ser doido, moleque E é bem nessa época aí Como é que pode uma coisa desse? Sempre tem aquele moleque, pô Que é o tipo de aluno que eu chamo de mongolão Esse tipo de aluno aí, ele só age em determinados momentos exatos Ele vai esperar a sala toda ficar mó quieta Todo mundo, ó Um bom silêncio Daí do nada o filho de uma vagabunda vai surgir E meter essa Professora Fala Obrigado, meu amigo do Jamal O quê? Meu pau Mas não, não, pô Acontecia direto aí, ó Às vezes era eu Não, mas sabe o que é top? É que se esses mesmos moleques for pra recuperação por causa de dois, três décimos Puta que pariu, fudeu Ficam mó enchendo o saco da porra da professora Professora, só dois décimos só, professora Professora, por favor, professora Eu sempre faço os deveres Professora, eu nunca bagunço na aula Meu pau Tem que tudo ir pra recuperação mesmo Já percebeu que eu não curto esses cuzão aí não, né? Eu nunca, nunca Eu nunca, eu nunca nem baguncei na aula pra vir o filho da puta aí bagunçar na minha desgraça Aham, tá Na real, mano, é que na escola Eu odiava todo mundo mesmo, é isso aí Todo mundo, queria que todo mundo se fuda Pra você ver aí, né, como era o ambiente educacional e recreativo Outro tipo de aluno aí que eu não curtia, mano Puta que pariu É os tal dos alunos baba-ovo Caralho, viado Nossa, mano, nossa Tinha um moleque em uma escola que eu estudei Que a gente podia estar conversando aqui de boa Ah, então, a cabecinha da minha rola é meio rosinha, sabe? Meu pau é pretão Mas era só um professor chegar Que acontecia isso? É, é, minha mãe também É um dia, turma Toma O que é isso? Babei seu ovo Desculpa aí, eu só queria dar alegria pro meu povo Na próxima vez a gente tem uma estratégia melhor E volta pra casa com os três pontos Tchau Voltei Na real, mano, pra quem não manja O aluno baba-ovo É aquele tipo de aluno que faz tudo pro professor Se o professor quiser que ele faça uma chamada Aí ele vai lá e faz a chamada pro professor Se o professor quiser que ele escreva no quadro Aí ele vai lá Escreve no quadro, professor Se o professor quiser que ele bata uma punhetinha Aí ele vai lá e bate uma pro professor Mas normal, né? Até eu já fiz e eu nem era o baba-ovo Esse daí também é aquele tipo de filha de uma puta Que tem em todo lugar, mano E essa incrível espécime de aluno É bem fácil de encontrar Até você ver certinho na sua sala Geralmente são aquelas minas Chata pra desgraça Que senta lá na frente lá A porra das minas senta tão na frente Que cola a cara no quadro, caralho Mas ela senta tudo assim E aí, e aí, e aí, pessoal? E aí, e aí? E ela vai fazer de tudo Pra conseguir nem que seja porra De um décimo a mais na nota dela Vai ficar enchendo o saco De todos os professores Ou professora É, fi A babação de ovo É universal Você vai ter o ovo babado Tendo ovo Ou não Ó que top pra caralho Foda! Agora, se você que tá vendo esse vídeo aqui É uma uno baba-ovo É melhor você tomar cuidado aí, hein? Porque às vezes Não, não, é Só? Às vezes mesmo Pode ser Que dê merda Bom dia Oi, professor, eu tenho que te ajudar Eu preciso te ajudar Eu quero te ajudar Como eu posso te ajudar? Hein? Nossa, ora, veja só Parece-me que você quer me ajudar É Quer me ajudar mesmo? É Então vai ali tomar no cu pra mim Tá bom Hum, foi muito gostoso E agora? O quê? Vai falar que vocês não curtem no cu Meu Outro tipo de moleque do caralho Nossa, esse dá ódio, fi Esse dá... Nó São aquele tipo de aluno Que nunca tem nada Ah, que pariu, moleque Chega a dar vontade de pegar a minha própria cabeça Enfiar no meu próprio cu E comer meu próprio cocô Hum, gostoso, né? Deu até fome Esse é aquele moleque, pô Que nunca leva as paradas pra escola E ele não leva porque ele não tem Ele não leva porque ele é um pau no cu É que minha mochila fica muito pesada Eu não posso carregar peso Senão eu vou quebrar Porque eu sou um mongolo E sabe por que eu fico boladaço com esse tipo de aluno, mano? Porque esse chupa rola do caralho aí Vai aparecer no pior momento possível Que ele possa aparecer De preferência no meio de uma prova Pra quebrar o pensamento de todo mundo Que tava concentrado fazendo a porra da prova E você aí se fudeu Tá entendendo? Entendeu? Cabeça no cu, cocô, opa Essas paradas que você sabe Quando todo mundo tá lá, ó Concentradaço na prova Ele vai surgir E meter essa Ô, na moral Alguém não tem uma caneta preta aí não Pra me emprestar? Não Não Cala a boca E um lápis? Um lápis? Um lápis? Ninguém tem um lápis? Todo mundo tem lápis, caralho Como é que você não tem lápis? Que desgraça Fica quieto E uma piroca de borracha Vocês tem? Não Sua mãe deve ter Isso aí na verdade eu tenho Você tem? Aham Tenho, ó Se liga Eita 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 Toma aí, ó Caralho Valeu É foda esses moleque, mano Os caras bacanas tudo Foda tudo Mas agora O pior O pior tipo de filho de uma vagabunda Que pode estudar com você É aquele tipo de aluno Que gosta de bater Ai, saudade dos bullying antigos que eu sofri Mano, e não é brincadeirinha de bater Não Porra nenhuma Na época que eu estudava na escola militar, né Carai, viado Tinha um moleque Que toda vez ele brotava do nada Me dava um tostão E saia correndo Ah, neto Mas eu não sei o que é um tostão Ah, ah, ah Ah, meu amiguinho Ah, 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 ah Agora eu vou ensinar pra vocês O método de tortura Amplamente utilizado nas escolas Pra dar um tostão Num amiguinho seu É bem simples É só você fechar a sua mão E dar um murro nele Exatamente nesse lugar aí Que tá marcado aí Nossa, ele vai ficar tortão O quê? Não tá botando fé, não? Não, não Pega a sua mão Fecha aí E fica batendo bem aqui, ó No seu ombro Assim, ó Ai Ai, nossa Aí pegou, 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 pegou Você batendo em você mesmo Você já percebe que o bagulho é doido Agora imagina você dar um murro desse Com toda a sua força E todo o seu ódio Vai ficar tortinho Hum, tortinhozinho Agora imagine isso Todo dia Tomar no cu Aí um dia eu fiquei putaço, moleque Sou puta Sou puta pra ficar apanhando nessa porra aqui Eu sou puta Eu sou Eu sou Prostituta só Aí eu fui lá E mandei a ideia pro moleque Daí foi lá e... Aconteceu isso? Ai, ai, ai Ai Caralho, ô Você é idiota, hein? É isso mesmo Corra mesmo, seu otário Se você estivesse aqui Você não ia aguentar nem cinco minutos de porrada comigo, seu trouxa Caralho, mano Moleque otário, velho Ih, tá achando que é machão? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Curtiu esse vídeo aqui? Então, ó Se você viu o vídeo até aqui E ainda não tá inscrito no canal Nossa, sim Inscreve aí, caralho, tá moscando? Já aproveita Ativa o sininho aí Que toda vez que lançar vídeo Vai ter notificação aí Não esquece aí de deixar o like Porque se você não deixar o like Você não vai achar a prova da sua professora no chão E você vai perder De ano Se eu fosse você eu deixava o like aí Fica no ar Segue lá no instagram E segue o gordo Que agora não é mais gordo, agora é magro E é isso aí mesmo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou já sabe, deixa aí seu like Se você não gostou, faz favor de enfiar Um planeta no seu cu, já é Então é isso aí, um abraço do Mano Feto Eu fui